Dizem o que? Pessoal aí Dizem o que? Conta algum negócio aí que você sabe de rosa que o povo gosta Opa pessoal, tudo bom pessoal? Fala sobre milho Tudo bom pessoal? Tudo bom Nataljão? Como é que vai? Ela lá goste de todo canto Diga, manda um like aí e se inscreva no canal É Se inscreva no canal irmãozinho Dê um like Dê um like no canal No canal pra ajudar a gente, diga aí É pra ajudar nós aqui Precisamos né irmão Estamos aqui no sítio O irmãozinho mora aqui Olha a casinha do irmãozinho Tem as galinhas dele aí É muito bom aqui, limpou tudo aqui Que coisa linda, é uma vida boa aqui Viu irmãozinho É porque isso aqui é o limpo direto Muito bom Muito lindo irmãozinho Tem as galinhas né As galinhas aí pra gente comer Fiz um pé da mangueira Fiz um pé da mangueira Fiz um pé da mangueira Aí é Tempo da mangueira Quem te vê aqui é mangueira Não vai é irmão? Ô irmão, mas esse aqui Coco seco Pode sim, eu posso pegar? Rapaz, aqui eu posso pegar Pode né? Agora só não Agora só Se eu não pode pegar Essa não vou Eu posso ter o abacaxi e coco Ah, você tem esse coco verde né É Ah irmão, aqui é bom Lá em São Miguel O irmão paga o coco seco Tá vendo como é a vida lá Tudo é lá no real Aqui a catagem é boa É o que? A catagem aqui é minha A catagem? É mesmo É a catagem de coco que caiu É bom demais né A catagem de coco daqui é minha Agora quando vai tirar é da mulher né Ô irmão, tem muito tipo de coco Tem? Tem muito tipo de coco Você sabe assim? Só tem um coco manteiga Oxe Só tem um coco manteiga Porque ele não quer coco manteiga Oxe, como assim? Tem que ter este tamanho antes Mas tomamos de um anão Coco manteiga É bom coco? Ah, não tem um ajudo Aí tem um anão O manteiga e o místio Esses grandes né O ministro É o ministro aqui É o ministro aquele Sim É o ministro Fica com a catagem de coco da mãe Mas nem Fica com a catagem de coco deste tamanho Ah, moleque do coco Cadê o coco da mãe? Olha Aqui tem o coco aqui É, vai lá Pô, pensa que é brincadeira né Irmão Olha o ministro Olha o ministro Olha o ministro Isso aqui é o coco ministro Isso é o coco ministro que chama? Sabia não Olha Mas dá um quilo danado Pega aqui Para que eu vejo Olha Olha Pesado É um quilo né É ministro esse Olha o ministro Oi irmão Assim Eu não entendo assim desse negócio de plantação de coco Eu não sabia não Agora o que é o ministro Agora Agora que a gente carregava O que é a gente carrega esses outros Esses outros Da maneira que é E é Demora Coco ministro Demora mais do jeito Coco ministro E o manteiga aqui também é manteiga? O manteiga bota O manteiga é de chego O manteiga é amarelo Como é o nome? Coitera Fazer o que? Cara bota as botas Vamos mostrar aqui pessoal O coitera Chega mostrar O pessoal precisa conhecer Que o pessoal vem quer comer né irmão Esse aqui é o coitera O coitera Como é o nome? Se comer Bata a bota a galinha O homem morre não O cara morre tudo Não coitera É O homem morre não come isso não É pra ir pra que irmão? Só pra ir cabaça Pra tirar pra ter farinha E é? Agulha E é? A agulha Pra botar farinha né? É Mas A gente quer dizer aqui Quer dizer que isso aqui Isso aqui é É daqueles tempos Que o povo mais velho Pegava farinha Isso aqui é isso aí E era? Olha irmão E isso aqui é pra de que? Isso aqui tem Eu fiquei olhando e não consegui identificar Esse pé aqui Esse aqui É abacate É abacate Feito de abacate É abacate novo É abacate novo Feito de abacate Irmão Os pessoal gostaram do tipo da macaxeira Dos tipos É um bocado Né? Tipo da macaxeira Os pessoal não sabia não que tinha macaco não Macaxeira macaco Tem um iame branco Sim Tem um iame branco E tem o O iame chamado Chamado Dedo né? Você tem que contar Assim Os povo não sabem Que planta Não sabe assim O iame Quanto iame tem A densidade do iame Tem três tipos de iame Três tipos de iame Tem um iame Tem um iame d'água Hum Tem um iame comum E tem um iame Daquele aqui Chamado Chamado O timbu O timbu O timbu nunca tem Aqui eu deixo a manhã A manhã é o timbu É É bom pra comer É Carrega aqui só É É